Oi, tudo bem? Eu sempre falo na minha chacrinha, hoje eu quero mostrar a minha casinha. Essa casinha, tinha uma outra casinha aqui, mas ela apodreceu, envelheceu, estava muito velha, apodreceu, caiu. Nós estamos construindo essa aqui. Estou quase pronta. Está em construção ainda. Nós estamos aqui tem 11 anos. Nossa, chacrinha. Eu pedi para vocês fazerem esse banco aqui para mim, e fez. Esse banquinho aqui é bom que a gente pode até dormir um soninho depois do almoço. Aqui é a cozinha, sala e quarto, tudo junto. O banheiro. Aquela pia, nós vamos colocar essa pia. Aqui é o banheiro, sol para bater. As terapias, vou falar assim mesmo que colocou. Da janelinha dá para ver a nossa rocinha. Os pés de mexerica, fui eu que plantei, eu fiz a muda, plantei. Pés de manga, foi eu que plantei também. Peguei a semente da manga e plantei. Olha o tamanho que já está. Os pés de mexerica aqui, já está quase. Eu acho que esse ano já vai começar a dar mexerica. Olha o tamanho que já está os pés de mexerica. Me falaram que quando atinge 3 metros, já dá fruta. Eu acho que já está com uns 2,5 metros. Outro pé de mexerica. Não repara, pessoal, porque estamos em construção. Pé de manga. Pé de laranja. Estamos construindo. A nossa casinha que tinha aqui envelheceu, apodreceu, caiu. Essa aqui. Estamos construindo essa aqui já tem uns 2 anos. Estamos lutando para construir essa aqui. A cerâmica que nós colocamos foi ganhada. Não é tudo igualzinha, não, mas está bom. E esse puxadinho aqui, para guardar material, enxada, lenha. Já está coberta. Depois, eu acho que vocês vão fazer uma parede. Duas paredes aqui e uma porta. Já colhi bastante geroba daqui. Geroba, gorinoba. Já colhi bastante. Eu gosto muito de planta. Gosto muito de roça. E o que temos é essa rocinha pequenininha aqui. Na beira da G.O. A nossa mini chacra. Já colhemos muita abóbora, muito milho, muita melancia aqui. O milho agora está seco. Nessa época agora, fica tudo seco, né? O aço espiantou a muda de coco da Bahia aqui. Eu colhi os cará. Eu queria ter gravado o dia que eu colhi os cará. Mas foi eu mesma que arranquei e não dei conta de gravar. Cará. Muito gostoso. Cará é muito bom. Tem um mandiocal bonito ali em cima. Aqui nós temos a água. Nós temos energia. Temos aqui na chacrinha. O A6 fez a instalação elétrica da casa. Ele é eletricista. A instalação ficou muito bem feita. Nós temos água encanada. Aqui o A6 ainda vai colocar a pia. Vai fazer um fogão a lenha aqui. Gosto muito de fogão a lenha. Ele vai fazer um fogão a lenha aqui para gravar meus vídeos. Colocou umas tomadas aqui. Ele quer para me carregar no celular. Outra aqui. A Lina vai colocar. O A6 colocou esse brafonier. Mas nós ainda vamos forrar esse conto aqui. Porque vai ser a nossa cozinha. Vai ser o quarto. A sala. Vai forrar por causa de rato também. Tem uma lâmpada de emergência ali. Quando a energia apaga. Ela acende. A nossa geladeira. Tem uma geladeira limpada para trazer. O fogão. Cama. Porque. As coisas que a gente tinha aqui. Cama. Roubaram tudo. Nós vamos colocar tudo de novo. Aqui minhas mudas de pitaya. Olha só que tá bonita minhas pitaya. Minhas cebolinhas. Aqui tem. Um pé de amora que eu plantei. Eu gosto muito de plantar. É o manjocal. Esse manjocal foi eu que plantei. Eu sozinha que plantei. Agora nessa época não tá bonito. Tá na época da seca. Na época da seca as plantas não ficam bonitas. Mas foi eu que plantei. Meu suor. Tudo que tem aqui. É o nosso suor. Meu e do meu marido. Hoje eu vou me despedir de vocês. No estilo bem caipira. Ó. Bem caipira. Eu vou usar um fogão a lenha que tem aqui. Às vezes eu uso ele também. Porque a minha barraca não tá pronta. E eu faço comida aqui. Eu cozinho naquele fogão ali. Quer ver? Eu quero ver. Eu metida. Eu cozinhando no fogão a lenha. Te mete. Mas gosta de um fogãozinho a lenha. Isso aqui também foi meu marido que fez. Meu marido e o Orlando. A pia e o fogão. Escondo aqui. Então é isso aí, pessoal. Peço a Deus. Que nos guarde. Nos proteja. De todos os mares. Que há na Terra. Tchau. Fica com Deus. Até o próximo vídeo. Se Deus quiser. Fica com Deus.